Estamos aqui no Parque Desportivo do Fujanco com Orlando Jorge, o treinador do Cadima, que em breve vai iniciar a participação na fase de apuramento do campeão do Nacional da 2ª Divisão de Futebol Femenino. E que bem têm estado estas meninas. Pergunto, Orlando, qual é o objetivo para esta fase final? Boa noite. O objetivo, o objetivo, o principal objetivo foi alcançado, foi a passagem à fase campeão e a manutenção na 2ª Divisão. Esse era o nosso principal objetivo. Agora na fase campeão, eu uso o fluido de cada jogo, elas aproveitarem ao máximo jogar contra equipas como o Benfica, como o Sporting, que também será uma montra para elas e sobretudo isso, jogo a jogo e depois no final faremos as contas. A ambição é muita, mas sabemos as dificuldades que vamos ter e com os pés assentos no chão, porque todas as equipas têm orçamentos muito superiores ao nosso, mas depois no campo vão ter que o demonstrar. Orlando, também tem uma ligação de muitos, muitos anos aqui ao Cadima. Pelo que também lhe pergunto, qual é a importância do Cadima para si? É uma pergunta difícil. O Cadima, eu vim para aqui com 19 anos, o meu 2º ano de sénior. Pronto, há outros tempos, um tempo que ainda era pelado, em que se jogava com o Amorá Camisola, mas foi aqui que eu conheci a mãe dos meus filhos, foi no Cadima que eu tive os meus filhos, eles cresceram comigo a ser treinador do Cadima, portanto eu diria que isto é vida, é vida mesmo. O Cadima, eu vim para aqui com os filhos,